Pessoal, hoje vou fazer aqui um vídeo diferente. Isto é aquela frase que todos os booktubers dizem. Não, todos os youtubers. Eu pedi este livro à Penguin porque tenho muita curiosidade. Porque ele é o primeiro livro sobre inclusão e diversidade. E é um livro infantil. O primeiro livro infantil. E eu, quando fiz o unboxing, mostrei... Ah, deixa-me dizer-vos. É da Lúcia Vicente. E ilustrado pelo Tiago M. E este livro representa uma forma inspiradora de vida em comunidade. É um livro sobre ti e sobre todos nós. Muito bem. Uma abordagem cheia de poesia e diversidade ao respeito pela individualidade e à aceitação. Como ele é tão pequenininho, eu vou ler aqui convosco. Vou mostrando algumas coisitas. Pronto, a introdução. Então, eu já vou ler com calma, não é? Com atenção. Vou só falar aqui um bocadinho para vocês. Este livro é uma ode à diversidade e ao respeito pela individualidade. Por um lado, visa mudar os estereótipos que existem na sociedade. E por outro, tenta tornar a diversidade visível para que se possa finalmente normalizar. Através de uma viagem pelas interrogações e vidas de 12 crianças, fala-se de diversidade de género, familiar, racial, credo religioso, dando ferramentas a quem educa para abordar estes temas. Mas, que engraçado. Ah, os... Os, epá, esperem lá. Ih, é meu que engraçado. Os, estava aqui a ver, está aqui um erro, não. Os é o plural de os, mas para não binários. Os, ouvintos, com o ovo, e leitoros. isto vai ser nos dicionado das histórias por seu lado poderão facilmente identificar-se o que ajudará a aceitar-se a respeitar-se a si mesmos e a promover a sua autoestima ou colocar-se no lugar das crianças estando desta forma mais prontes a aceitar a recolher a diversidade escrevi este livro a pensar muito concretamente na disciplina de cidadania o parente pobre das demais disciplinas em que na maioria das vezes os professores com U sentem falta de materiais didáticos para trabalhar nessa aula de aula tem que ler isto, pessoal, isto é muito importante ao longo destas histórias poemas decidi utilizar um sistema gramática neutro que tem como base a proposta do sistema gramatical neutro ELU ainda que com algumas alterações que optei por fazer nos plurais optei por usar a terminação em US e não em IES esta decisão prende-se com o facto de ter procurado estar de acordo com o tema da diversidade e da inclusão este é o meu contributo e proposta para a normalização da linguagem neutra do idioma português e os leitores adultos poderão inicialmente estranhar o uso deste sistema confirmo é compreensível já as crianças quanto mais cedo tiveram acesso a uma linguagem inclusiva mais rápida e facilmente incluirão no vocabulário cotidiano somos todos únicos e diferentes e é isso que enriquece o mundo Lúcia Vicente então vou ler e depois já vos vou dar a minha opinião então pessoal já li o livrinho como vocês calculam não é um livro muito extenso inclusivamente já fui-me ter conversa com a Lúcia Vicente porque este livro como ela diz aqui isto para o pessoal adulto estas linguagens isto é uma realidade não é? mas o livro é muito mais do que isso o livro é pequenino isto tem aqui eu vou só ler os títulos de algumas histórias de meninos porque é muito pequenino vou dar-vos aqui o exemplo Maria Miguel quer descobrir o seu papel faz sempre faz sempre rima explica a historiezinha do que é que é a criança e depois tem sempre aqui umas quadras em verso e esta coisa da Maria Miguel só aqui por exemplo Maria gosta de usar o cabelo bem curtinho por isso lá na escola chamam-lhe rapazinho Elu não se Elu não se importa porque não consegue encontrar para o que é? apenas uma resposta às segundas joga futsal às testas tem aulas de dança às quartas depois da escola brinca na rua com a vizinhança pronto cada história tem um cada menino ou menina tem cada criança tenho que fazer a review assim cada criança tem aqui uma uma história uma história diferente depois tem aqui a Beatriz a cigana feliz desconstrói aqui muitos preconceitos que existem contra a comunidade cigana João vivia na escuridão é sobre a ansiedade Daniela feminista à janela ai este é muito engraçado Magalhães o menino que tinha duas mães ai eu não vos estou a mostrar os desenhos atenção também já mandei mensagem ao Tiago M a dar os parabéns por ele ser para os desenhos deste livro porque porque está aqui uma está aqui um trabalho muito giro Dandara sentia-se uma ave rara é a menina refugiada Emanuel e o lápis cor de pele isto é muito interessante porque realmente pronto não é isto é uma coisa que este lápis de cor de pele já é uma coisa muito antiga porque eu durante muitos anos dei aulas a meninos pequeninos do primeiro ao quarto ano aulas de inglês e eles iam sempre buscar o sempre quer dizer não é que a gente do primeiro ao segundo eu às vezes pintar coisitas cor de pele e eu dizia logo meus amigos cor de pele não todos nós temos a pele de cor diferente logo epá tem aqui coisas muitas vezes Rodrigo quer ir comprar um vestido Rodrigo é muito modernaço gosta de vestir assim e como vos disse todos depois em quadras a explicar as coisinhas Amir tem a cor a fugir tem virtíligo virtíligo nunca sei dizer aquela doença do Michael Jackson vitíligo vitíligo e daquela modelo que ela começou no American Top Model com a Tyra Banks lembro-me bem dela aquela modelo de desigual e depois tem uma coisa aqui muito importante este livro é muito importante para pais e principalmente também não só mas também educadores porque nós na minha geração não é isto pode ser muito confuso e até para os não os muitos mais novos já não mas pronto explica o que é identidade de género expressão de género transgénero não binário da primeira história depois da segunda história da menina cigana tem aqui vários contactos da associação dos mediadores ciganos de Portugal depois tem uma história sobre bullying vai os sites sobre bullying muitas coisas LGBT não é só LGBT outra história sobre o racismo tem os contactos tem os termos eu sério eu quando pedi este livro à Penguin eu sabia que ia custar muito porque e depois tem aqui o sistema de linguagem neutra ELU como eu vos expliquei é muito importante atualmente o sistema ELU é o que reúne no maior consenso tendo sido o sistema utilizado como base ao longo deste livro como eu vos expliquei à bocado no início olha eu gostei muito e a explicar aqui como é que olha que engraçado esta parte não tinha visto como se utiliza então este sistema está assim ensinar a escrever por não pessoal ELU ELU género neutro ok e depois dá um exemplo Maria Miguel está bonita isso eu sabia não é? já falámos sobre isso aqui muitas vezes ELU comprou roupa para irmos todos a uma festa olha isto é uma festa isto vai ser uma festa daqui para a frente vai ser uma festa muito engraçado muito engraçado pronto estava a dizer já desencaminhei eu sou assim sou uma pessoa que gosta destas coisas já mandei uma mensagem a Lúcia a perguntar vamos ver se ela já respondeu apresentei pronto disse e tal já está e eu disse olha vê o meu perfil aí no feed eu costumo marcar umas conversas com os autores e ela já disse vamos a isso acho muito importante vamos dar a conhecer aqui a Lúcia Vicente e este livro está bem? e saber mais coisas sobre a Lúcia ah esqueci-me de dizer ou será que já disse? Brain olha a Lúcia foi lá se me estás a escrever vou dar já aqui uma ideia Lúcia Vicente vê se pudeste escrever um livro ilustrado por Tiago é sobre mulheres a partir dos 45 pré-menopausa quando começam com o seu brain fog com aquelas coisas mas em banda desenhada também era interessante tchau 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 Tchau.